E essa época os terceiros rounds não eram bate-volta, né, pô? O terceiro round era quem começou e termina em mais de 45, tá ligado? É isso mesmo, não tinha assim de tirar para o Apera. É, depois que veio essa evolução do jogo. Tipo assim, eu não sei quem inventou, mas quem popularizou foi o duelo, né, mano? Aquele primeiro vídeo que tá indo o Douglas Jim lá, que os caras inventam bate-volta, que pra... Hoje em dia eu vejo que nessa geração é mais difícil um round de 45 segundos, né, mano? Tudo com a mente tá condicionado. Acho assim, mas elas tão muito condicionadas a fazer duas construções e entregar uma punch. E essa época não, né? Tipo assim, já tava muito mais formatado a entregar um round inteiro. Não tinha esse compromisso com uma frase de efeito. Tinha compromisso com você não ficar um momento do round vago sem falar porra nenhuma, tá ligado? De você conseguir ser constante e entregar rima o tempo todo, tá ligado? E que essas rimas fossem pro cara o tempo todo. E aí tinha muito esse jogo, né? Quando tu tirava para o ímpar, tu já pensava, né, mano? Esse cara aqui, vou começar, porque eu vou fazer uma rima e ele não tem freestyle pra sustentar dois rounds. Vai chegar uma hora que vai ficar chato ele rimando. E aí eu mato ele no último. Mas se fosse um cara bom, tu pensava, essa batalha vai pro terceiro. Então é melhor eu sustentar dois rounds, conseguir levar pro terceiro. E no terceiro eu faço a última rima. Porque todo mundo quer a última rima, né, mano? O segredo da parada era tu ter a última rima. Tipo, se tu tem a última rima, tu não liga pro cara. Essa era a meta. Essa é a lei do 45 segundos, mano. É que é tipo assim, quando tem um jogo, o estilo de jogo, eu chamo meta nos games. Então o meta da época era esse, o meta. Tipo assim, mano, uma vez eu escutei o Beleza falando isso, nunca mais esqueci. Ele fala, mano, quando eu tenho a última rima, se eu não ganhar, é porque eu perdi pra mim? Porque o cara pode rimar aos caralho. A última rima é minha, mano. É só eu responder a porra toda e rimar mais que eu que eu vou ganhar. Era muito difícil, mano. Esse formato aí era muito difícil, mano. Então te passearam uma outra pegada. Eu vi que o Budi Pog respondeu tudo que ele falou lá no primeiro round. Mas aí até vai agora. No terceiro, você começar com 45, depois o outro mano ter 45 pra responder, mano. É muito desvantajoso, mano. É muita desvantagem, mano. Você vai puxar um bagulho ali, ele vai sempre estar por cima de todos os bagulhos. Como eu verás, como eu verás que...